Música Uma leitura gostosa com uma descrição de detalhes que fizeram eu me sentir na Itália e uma história curiosa que me enfisgou do início ao fim. Primeiro livro que leio de Tatiana de Rosnai, a outra história narra a vida do francês Nicolas do Ramel, que aos 24 anos descobre um segredo perturbador que há décadas é guardado por sua família. Ao dar a entrada na renovação de seu passaporte, Nicolas descobre que o nome de seu pai não é aquele que conhecia e começa então a busca por suas verdadeiras origens, uma aventura que o inspira a escrever o seu primeiro romance. Ainda criança, Nicolas perde o pai em um acidente que o faz desaparecer no mar. Quando resolve procurar respostas sobre suas raízes em outro continente, a dor pela perda paterna vem à tona. Com base na sua história, Nicolas escreve o romance ou envelope que assina como Nicolas Cout, adotando o sobrenome original de seu pai russo. A personagem principal de seu livro, Margot Densua, evoca sua história familiar e sacode a sua vida. A obra se torna um best-seller mundial e sua adaptação cinematográfica conquista Hollywood e é premiada com um Oscar. Com seu estrondoso sucesso, Nicolas ganha fãs e admiradores diariamente que querem saber os mínimos detalhes da sua vida nas redes sociais. Porém, o aguardado e prometido romance novo está longe de existir. Vivendo a base da sua fama há três anos, Nicolas se tornou um homem arrogante, desejando sempre mais fama, viciado em redes sociais e freado pelo bloqueio criativo. Na esperança de tentar se desligar dos seus problemas e quem sabe começar de fato a escrever o novo romance, Nicolas faz uma viagem para a Itália que muda drasticamente essa realidade, sendo mais uma vez atormentado pelos antigos segredos e sendo obrigado a lutar não apenas contra o passado, mas também contra o futuro. Tatiana de Rosnay narra uma história que fisga o leitor com uma narrativa curiosa que nos faz querer descobrir o que aconteceu com o pai de Nicolas. Mais do que isso, ela também deixa claro a glória e o preço da fama e uma reflexão sobre identidade, mas também como as decisões de gerações passadas afetam o hoje e moldam o amanhã. Espero que vocês tenham gostado da dica de leitura de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau!